Não sendo poesia a minha onda especial, não resisto a participar neste desafio e vou partilhar convosco aquele que é um dos textos que me tem acompanhado quase durante a minha vida. Descobri-o aos 12 anos, 13 anos, quando peguei neste livrinho, ao contrário, chamado As Quónicas Marcianas, foi aquele livro que me fez apastar pela ficção científica e ainda hoje este texto me ressoa na cabeça. Vou então começar a minha leitura. O Verão do Fogotão No momento era inverno no Ohio, com portas fechadas, janelas trancadas, os vidros enfuscados pela geada, cincelos a debruar todos os telhados, crianças a esquiar nas encostas e donas de casa e caminhar pesadamente, como grandes urs pretos, envoltas nas suas peles, pelas ruas geladas. E, no momento seguinte, uma longa onda de calor atravessou a pequena cidade. Um mar enchente de ar quente, como se alguém tivesse deixado aberta a porta do forno de uma padaria. O calor pulsava entre os chalés, os arbustos e as crianças. Os cincelos caíram e estilhaçaram-se derreterem. As portas cancararam-se. As janelas abriram-se de par em par. As crianças expiram os desagasais de lã. As donas de casa libertaram-se dos seus esfarços de ursos. A neve derreteu-se e revelou os velhos relevados verdes do verão anterior. Verão do Fogutão. As palavras andaram de boca em boca nas casas abertas a arejar. Verão do Fogutão. O quente ar do deserto a modificar os desenhos das janelas, a apagar o trabalho artístico. Os esquilos ternós subitamente inúteis. A neve caía do céu frio sobre a cidade, transformada em chuva quente antes de chegar ao sol. Verão do Fogutão. As pessoas debruçaram-se dos seus alpendres que pingavam e observaram o céu a avermelhar. O Fogutão estava no campo de lançamento, a expolir nuvens rosadas de fogo e calor de forno. O Fogutão estava imóvel na fria manhã de inverno, a fazer verão a cada baforada dos seus potentes exaustores. O Fogutão forjava climas e o verão demorou-se um breve instante na terra. Ray Bradbury. O clássico As Crónicas Marcianas de ficção científica. E sim, este é o livro que eu comprei originalmente quando tinha 12 anos e ele me acompanhou a vida inteira.